Olá pessoal, aqui é o Thiago, o pessoal de Borlain estão a continuar aqui em Tekken 2, vamos a isso, vamos fazer aqui mais uns joguinhos de luta, fazer aqui mais uns combates, desta vez aqui com o Wang, seguindo aqui para vermos a história de cada personagem. O Wang basicamente é uma skin da Michelle e talvez da Nina também, estou a ver aqui um pouco da Nina, isto é tipo Nina. A gente tem a Michelle. Você ganhou! Round 1. Fight! Ayo! Round 2, Fight! Round 3, Fight! Heyo! You win! Play! Round 1, Fight! É bom. E aí, ó! Final round! Fight! E aí, ó! You win! A CIDADE NO BRASIL A o mesmo a ver, estávamos em um impasse, em um impasse. Boa! Primeira contínua. Já estou a ver com o King, isto não funciona. Primeira contínua. Primeira contínua. Primeira contínua. Primeira contínua. Primeira contínua. Michel Final round, fight! Tchau! 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 R1! FIGHT! Tchau! 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 Final round, fight! You win! Dino? Eu vou fazer um poder específico, um ataque especial. Eu vou fazer 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 um ataque especial. Final round! Fight! Continua na round 1! Fight! Is that the one that is always the same! Great! Round 2! Fight! Fim 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 Final round fight Fim Fim Continua, round 1, fight! Round 10, fight! Fogo, a sério, agora defende tudo! Fogo, a sério, tive que ser para a frente dele no combate! Fogo, a sério, oi! Finalmente! Fogo, a sério, como é que é possível? Fogo, a sério! 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 Azulha! Vou deixar o caso ir para o último! Azulha! 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 Basicamente o caso e a inversão de mulher! Azulha! 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 Zosovantos! Ricam просто! Azulha! 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 Azulho! A gente está errando na vida. E aí, você ganha! Round 1! Vai! E aí, não estás muito agressivo para o terceiro nível? E aí, olha! Parece que não estás! Vai! Vai! A-a-a... ... ... ... C socialmente! C socialmente! O que é isso? Ayo! Final round! Fight! Sandman! E aí, eu! Você ganhou! Zeno? Round 1, fight! E aí Round 2 Fight Oh 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 You win Huh Oh Wow Oh Ah 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 Round 2 Fight Ah Ah Ok Down Ah 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 PS2 Round 1 Fight Ah 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 E aí Round 2 Fight E aí, ó! Você ganhou! Round 1, Fight! Ah, tem uma mais Round 2, fight Final round, fight Nice E obviamente a vitória é dele não é? Ai ai... E aí no! Próximo! FIGHT! Acho que esquece-me sempre deste meu! Desce-me sempre do toque em baixo meu! Sempre! É impressionante! FIGHT! Vai! Acabai o serviço! Perfect! Round 2! FIGHT! Pxfts! Próximo! Final round! FIGHT! Hayo! Gato o prisione Jack. Gato o prisione Jack! Ah, e o cara. Gato o prisione Jack. Ah, e o cara. Ah, caramba. Gato! Eu esqueci de me esquecer do ultimo toque de ele Ah agora enganaste Oh Oh Eu acho que não vai me sugerir Oh Eu acho que não vai me sugerir Eu acho que não vai me sugerir Ele fica chamado Criado Eu acho que não vai me sugerir E aí Round 2 Fight Final round Fight Pô, não é sério? É uma vez, meu! Isso sempre é uma coisa agora, hein? Peraí, que a gente já fala. Peraí, vai. Acho que faço sempre alguma coisa, né? Ah, se gostas de que eu te agarre 10 mil vezes. Peraí, mano. Round 2 Fight Falaí, vai. Falaí, vai. Por favor! AIR! Good shot, né You win! HE-O- Difícil, FIGHT! Round 2, FIGHT! Round 2, FIGHT! Hey yo! You win! É o Shimizu! FIGHT! Não vá lá, deixa-me levantar, mano! Aí, maluco é sempre! Não, não vá lá! Nos했어요 do que a rata óh! Meusbu hinter goodbye! Eita, ancho! Conseguimos合 profétismo! Tire-lame, rarão! Galúco lna! �co lna! Round 1, Fight! Round 2, Fight! Round 1, Fight! Round 2, Fight! Round 1, Fight! Round 1, Fight! E aí 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 Pronto, já não deixava montar. Já fui. Fique! É para que esteja mais chato? Fala! Para meu! A.O. Fique! 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 Quando começam com combinações, esquece! Ei, no! Quando começam com combinações, esquece! FALHA! Tava difícil FALHA! dois perfec Round 1. FIGHT! Ramalde Perfect! Round 2. FIGHT! Começamos na Kazuya! Fogo, a sério! A reflective of my body's body! So hard to make my body's body's body! URGH! Round 1! TOR! Tchau, tchau. O ponto acus passou-lhe por cima da cabeça. Pô, sério, mano. Sério. Quanto quer, esquece. Quanto quer, esquece, não dá. Eu acho que a minha melhor opção é esta. Pô, sério, mesmo. Já falei. É sério. Caias, man. Não caias. Kazuya, calma, meu. Estás nervoso ou o que, Kazuya? Já foste. E aí, ó. Fuma. Round 2. Fight! E aí, ó. É mentira, meu. Como assim? Fight! Ah, vá lá. Muito tarde, reage muito. Vai, dá, acaba comigo, já não valeu a pena. Vai, dá. E aí, ó. Continue. So, one. Fight! E aí, ó. Round 2. Fight! E aí, ó. Ai, a sério, não conseguiu reagir. Oi. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Para vocês saberem o que é que eram máquinas de arcade antigamente. Era isto. Bem que podiam vocês largar a moeda. Eu gosto a sério, meu. Essa cena, mano. Que chato com isso, meu. Que legal, mano. Eu estou aqui há muito tempo, não é? Fogo a sério, mano. A sério, mano. Pronto. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Ei, para isto, homem, deixa-me um golpe, meu. Homem, dá-me um golpe. Acaba com a minha vida toda, mano. Dá-me um golpe, acaba com a minha vida, mano. Oh. Oh, meu Deus, vamos! Vamos! Oh, meu Deus! Vamos! Vou com você agora! Aooo! Fogue, mano. Aparecionante. Vou gostar nisto, meu. Ah, folga, sério. Finalmente, mano. Depois de duas horas, meu. Fogo, mano. Porquê tens de ser assim, Kazuya? Fogue, a sério. Agora eu vou contra... Vou contra a tia outra vez, basicamente, não é? É, papo, começa com os agarrões, meu! Tchau! Apoio! Final round! Fight! Apoio! Apoio! Sort move! Apoio! Apoio! O Nimitsu, para quem não sabe, é do clã rival do Yoshimitsu! São, obviamente, samurais, não é? Ou ninjas! Ela está mais para ninja Ele está mais para samurais Talvez fosse essa a intenção Dos criadores do jogo Bom, esta foi tensa Temos aqui a Ana Deixa-me só ver aqui uma coisinha Temos a Ana ali Ok, bom pessoal Para quem vai assistir mais tarde Esta live em formato de vídeo Termina aqui mais uma parte para vocês Na próxima parte então No próximo episódio No próximo vídeo Continuamos aqui com a Ana Que é a irmã da Nina Amigos, fiquem bem Tudo bom para vocês E até à próxima